Uma oportunidade antes reservada apenas para aqueles que tinham condições de pagar, tinham condições financeiras e agora, mediante uma política pública, nós abrimos possibilidade de pessoas oriundos, egressos ou pertencentes também à rede pública e que muitas vezes não têm condições financeiras equivalentes, possam ter acesso a esta oportunidade. Uma capacidade também profissional. Agora eu já trabalho como professor de inglês justamente por causa dessa capacitação que eu tive lá fora, tendo esse diploma a nível internacional. Legenda Adriana Zanotto